Estou aqui com o nosso prefeito Bonotto, da minha querida São Borges. Estamos aqui na Escola Cívico-Militar Duque de Caxias. Estou com a Sara e com o Jonathan. E hoje é mais um passo. Estamos conversando com os pais, muito felizes, realmente mostrando essa questão, um projeto, onde iremos buscar não só a disciplina, a organização, mas também o nosso patriotismo, o nosso civismo. Um projeto maravilhoso do deputado Zucco, que veio para acrescentar, para aprimorar o trabalho dos nossos professores em sala de aula. Porque a disciplina, a organização, ética, valores, com certeza na sala de aula vai aprimorar o trabalho dos nossos professores. Iniciativa do deputado Zucco vai fazer toda a diferença na educação de São Borges e com absoluta convicção, com essa consistência, com essa relação de civismo e respeito, nós vamos seguramente melhorar aquilo que todos desejamos, o índice de aprendizagem das nossas crianças. O objetivo da escola é formar cidadãs e cidadãs com valores, valores como respeito, como disciplina, como segurança, que é o que vai ter através dos monitores, e mais o que virá pela frente nesse trabalho. Grande satisfação de receber o deputado Zucco, proponente da lei a nível estadual dessa escola círculo militar, e dizer da satisfação de nós estarmos implementando em São Borges. Junto com toda a comunidade escolar, questão de hierarquia, de respeito, também de disciplina. Eu fiquei muito feliz com o projeto, parabéns aos que apoiam, parabéns à diretora. Feliz por causa de que vai trazer muito benefício para meus filhos. Para mim, eu acho que vai ser muito, muito bom. Princípios, valores, meritocracia, um uniforme lindo. Sim, Escola Cívico-Militar Duque de Caxias, aqui em São Borges, será um grande exemplo para todo o estado do Rio Grande do Sul.